Lá vem brincando Vem pousar na janela E ao ouvi-las tenho mais pena de mim Ai, quem me dera rir ainda como elas Mas quando eu rio eu já não sei rir assim Tenho a janela do peito aberta para o passado Todo feito de falistas e de fado Espreita a alma na janela, vai o passado passar E ao ver se nela a alma fica a chorar Lá vem gingando nesse seu passo miúdo Melana preta, calça justa afimbrada Como mudamos tu que foste para mim tudo Hoje a meus olhos pouco mais és do que nada Tuas chalaças de graçola ironia Eram da rua, andavam de boca em boca E eu era verde que nem sei o que sentia Talvez loucura que por ti andava louca Tenho a janela do peito aberta para o passado Todo feito de falistas e de fado Espreita a alma na janela, vai o passado passar E ao ver se nela a alma fica a chorar Desilusões as que te veem sem a rua lá estão E a gente vive dos tempos que já lá vão Amém-te com desespero Mais do que eu ninguém te quis E agora que te não quero Vejo as figuras que fiz E agora que te não quero Vejo as figuras que fiz Adorei-te noite e dia Com toda a força da alma Ninguém me levava a palma A crer-te como eu te queria Ninguém me levava a palma A crer-te como eu te queria A minha vida daria O teu amor de raiz Vivi um sonho feliz Feliz e belo também Amei como a ninguém Mais do que eu ninguém te quis Mas a vida atroz medonha Quis este bem terminar E não chorei com vergonha Que alguém me visse chorar E não chorei com vergonha Que alguém me visse chorar O que eu sofri ao pensar Na crença com que te quis Com razão o mundo diz Que o meu amor foi sincero E agora que te não quero Vejo as figuras que fiz E agora que te não quero Vejo as figuras que fiz Sofri bastante, confesso Agora que te perdi Sofri bastante, confesso Agora que te perdi Mas se voltasse ao começo Tornava a gostar de ti Mas se voltasse ao começo Tornava a gostar de ti Sou filho da lua cheia Do sol um filho bastardo Tive uma vida deixeia Por nunca ter sido amado Tive uma vida deixeia Por nunca ter sido amado Sou como um mar selvagem Que todo o mar te destrói Por não encontrar coragem De aceitar o que me dói Sou de fogo, a chama, o vento, tudo ou nada Sou abismo quebrama a tua ausência prolongada Sou abismo quebrama a tua ausência prolongada Sou a alma que flameja Sou a alma que flameja A sedenta da vingança A boca que ninguém beija A voz que não te alcança A boca que ninguém beija A voz que não te alcança Sou o fumo da candeia Que se extingue neste fado Teve uma vida deixeia Por nunca ter sido amado Teve uma vida deixeia Por nunca ter sido amado Eu quero um marzinho Eu quero um marzinho Por nunca ter sido amado Por nunca ter sido amado Eu quero um marzinho Legenda Adriana Zanotto 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 E não há nada para comparar, para poder me explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito, não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar, como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça nem um segundo que eu tenho o amor maior do mundo, como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem as estrelas. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem as estrelas, nem as estrelas, nem as estrelas. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar, como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça nem um segundo que eu tenho o amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Como é grande o meu amor por você. Mas como é grande o meu amor por você. Mas como é grande o meu amor por você. E agora com o fim já perto E na minha frente a etapa final As razões das quais estou certo De uma vida cheia vou-lhes contar A estrada por onde andei A vida vivi cheio de emoções E eu, eu caminhei A minha maneira Deslizes, sim tive alguns Mas nem merecem ser mencionados Tudo fiz como intenção Pensando bem, sem exceção Cada passo que então dei Eu planeei com o maior cuidado E então, então segui a minha maneira Sim, tempos houve e tu soubeste Quanto eu fiz mais que podia Do meu destino não tive medo Quando pela frente dúvidas surgiram Firme me mantive e tudo enfrentei A minha maneira A minha maneira Amei, ri e chorei Por vezes ganhei, outras perdi E como as lágrimas secaram E como as lágrimas secaram Olho passado e alma sorri Sem ter a minha maneira E como as lágrimas secaram Dizendo sem timidez Eu fui e tudo fiz A minha maneira A minha maneira Para que serve um homem Não tendo ele Estima por si Não é ninguém O que eu te disse Nunca me esqueço Por isso eu digo Por isso eu digo E julgo estar certo Eu já mostrei Tudo o que fiz A minha maneira Sim, a minha maneira Sim, a minha maneira Sim, a minha maneira Amém. Quando o amor se cansar e tu partir, ficarmos no silêncio desta idade, sem um adeus sequer, tu me dizeres, uma palavra, um gesto de amizade, sem um adeus sequer, tu me dizeres, amor, que vou dizer. Nesta saudade, o que é que eu digo à saudade, sem teus olhos para me olhar? O que é que eu digo à saudade, sem teus lábios para beijar? O que é que eu digo à saudade, sem teu corpo para amar? O que é que eu digo à saudade, se não me vens abraçar? O que é que eu digo à saudade, sem teu cheiro respirar? O que é que eu digo à saudade, com tanto amor para dar? E na cama sozinha em que te penso, em que me penso inteira com verdade, sendo a ti meu amor, a quem pertenço, porque não és de mim outra metade? E se é pensando em que eu adormeço, o que é que eu digo à noite? O que é que eu digo à saudade, sem teus olhos para me olhar? O que é que eu digo à saudade, sem teus lábios para beijar? O que é que eu digo à saudade, sem teu corpo para amar? O que é que eu digo à saudade, se não me vens abraçar? O que é que eu digo à saudade, sem teu cheiro respirar? O que é que eu digo à saudade, com tanto amor para dar? O que é que eu digo à saudade Sem teu cheiro respirar? O que é que eu digo à saudade Com tanto amor para dar? O que é que eu digo à saudade Sem teu cheiro respirar? O que é que eu digo à saudade Com tanto amor para dar? Oh, lua branca De fulgores e de encanto Se é verdade que ao amor Tu dás abrigo Vem tirar Dos olhos meus o pranto Vem matar Esta paixão que anda comigo Oh, por quem és? Das sedução à lua branca Essa amargura do meu peito Vem afranca Dá-me o ar De tua compaixão Oh, vem por Deus Iluminar meu coração E quantas vezes Lá no céu Me aparecias A brilhar Em noite calma E constelada E em tua luz Então me surpreendeu Ajoelhado Junto aos pés de mim Junto aos pés de minha amada E ela a chorar A solucer Cheia de beijos Vim em meus lábios Venhos me ofrendar Um doce beijos Ela partiu-me E abendrou-o assim A lua branca, por que eu estei em goto? A lua branca, por que eu estei em goto? A lua branca, por que eu estei em goto? A lua branca, por que eu estei em goto? A lua branca, por que eu estei em goto? A lua branca, por que eu estei em goto? A lua branca, por que eu estei em goto? A lua branca, por que eu estei em goto? A lua branca, por que eu estei em goto? A lua branca, por que eu estei em goto? A lua branca, por que eu estei em goto? A lua branca, por que eu estei em goto? A lua branca, por que eu estei em goto? A lua branca, por que eu estei em goto? A lua branca, por que eu estei em goto? A lua branca, por que eu estei em goto? A lua branca, por que eu estei em goto? A lua branca, por que eu estei em goto? És a minha neve, ou a montanha És a minha neve, ou a montanha Dizem que é leve, mas é tamanha Chumbo ou reludo, seja o que for Pese-me tudo, menos a dor Chumbo ou reludo, seja o que for Pese-me tudo, menos a dor Menos a dor Pese-me a neve, ou a montanha Pese-me a neve, ou a montanha Dizem que é leve, mas é tamanha Chumbo ou reludo, seja o que for Pese-me tudo, menos a dor Chumbo ou reludo, seja o que for Pese-me tudo, menos a dor Chumbo ou reludo, seja o que for Pese-me tudo, menos a dor Não ouço essas conversas Isso é banal Por serem tão perversas Fazem-me mal Falem agora Eu estou por fora e até já Não se incomadem, deixem lá Que eu já estou fora Conversas de café Conversas de café Conversas de café Não quero ter Falar de outros não é Só mal dizer Falem agora Eu estou por fora e até já Não se incomadem, deixem lá Que eu já estou fora Quem descreveu Quem descreveu, quem mente Essas coisinhas Nas costas de outra gente Eu vejo as minhas Falem agora Eu estou por fora e até já Não se incomadem, deixem lá Que eu já estou fora Falem agora Um caso mal contado Um caso mal contado E outros catais Desligo o passo ao lado Leio os jornais Falem agora Eu estou por fora e até já Não se incomadem, deixem lá Que eu já estou fora Falem agora Eu já estou fora Falem agora Eu estou por fora e até já Não se incomadem, deixem lá Que eu já estou fora Falem agora Eu estou por fora e até já Não se incomadem, deixem lá Que eu já estou fora Linda cara que tu tens Já sei Quando chega as noite fora À espera à porta de casa À espera à porta de casa Está o teu pai que te adora Lindos olhos tem o moço Quando a noite vem chegando Para deixar passar a noite Para deixar passar a noite Uma moda eu vou cantando Muda águas azeitonas Muda águas azeitonas Rega bem os teus tomates Vem lá cuidado com a horta Muda águas azeitonas O cravo já está no vaso Sim senhora, por acaso Sim senhora, por acaso Muda águas azeitonas Abalaste para Lisboa Deixaste-me ao pé da porta Tu seguiste o teu caminho Tu seguiste o teu caminho A minha alma ficou torta Quando cheguei ao parreiro Já fui Lisboa estava fechada Voltei por casa a cantar Voltei por casa a cantar Uma vida abençoada Muda águas azeitonas Rega bem os teus tomates Vem lá cuidado com a horta O cravo já está no vaso Sim senhora, por acaso Muda águas azeitonas Rega bem os teus tomates Vem lá cuidado com a horta O cravo já está no vaso Sim senhora, por acaso Sim senhora, por acaso Muda águas azeitonas Rega bem os teus tomates Vem lá cuidado com a horta O cravo já está no vaso Sim senhora, por acaso Muda águas azeitonas Rega bem os teus tomates Rega bem os teus tomates Vem lá cuidado com a horta O cravo já está no vaso Sim senhora, por acaso Sim senhora, por acaso Regresso até uma terra esquecida E na minha sorte tropeço sozinha Na madrugada perdida O fogo que me traga O que o tempo me levou A saudade que me abre O caminho do que sou O fogo que me traga O que a saudade não deixou O sentido das palavras O que o tempo me levou O fogo que me traga O que o tempo me levou A saudade que me abre O caminho do que sou O fogo que me traga O que a saudade não deixou O sentido das palavras O que o tempo me levou A saudade que me abre O caminho do que sou Viva na voz do silêncio Aprisiona a ternura E adormece o meu encanto Quando me sinto nua Não me quero ver mais ao espalho O destino não me quer tua Porque o amor morreu no desão O fogo que me traga O que o tempo me levou A saudade que me abre O caminho do que sou O fogo que me traga O que a saudade que me abre A saudade não deixou o sentido das palavras que o tempo apagou O fado que me traga o que o tempo me levou A saudade que me abre o caminho do que sou O fado que me traga o que a saudade não deixou O sentido das palavras que o tempo apagou O fado que me traga o que o tempo me levou A saudade que me abre o caminho do que sou O fado que me traga o que a saudade não deixou O sentido das palavras que o tempo apagou O fado que me traga o que o tempo apagou Não é apenas o frio Da noite que se avizinha É este enorme vazio Que me obriga a estar sozinha Bates horas junto à fome Caio a noite leve do mar E ao chamar-te a minha voz Não tem resposta nenhuma Fica comigo Preciso ter Algum sossego em mim Recuso a sorte de me ver Que eu não sei como cuidar Que eu não sei como cuidar Que eu não sei como cuidar Para matar este vazio Que está cheio de saudade Fica comigo Preciso ter Algum sossego em mim Recuso a sorte De poder-te assim 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 Tenho um amor Que não posso confessar Mas posso, ah, chorar Amor pecado, amor de amor Amor de mel, amor de flor Amor de vela, amor maior Amor amado Tenho um amor Amor de dor, amor maior Amor chorado Em tom menor Em tom menor Maior o faldo Ai, choro, achar Tornando-o maior o mar Não posso deixar de amar O meu amor em pecado Foi a andorinha Amor, amor de dor Amor de dor, amor maior Amor de dor, amor maior Amor chorado Em tom menor Então menor, maior o falo Já a hora chorar Tornando maior o mar Não posso deixar-lhe amar O meu amor em pecado Falou do maior Cantado em todo menor Jorando amor da dor Dor de um bem mal amado Cortesã das minhas noites Donzela do sol da pino Me ajudar a pedir açoites Mulher do meu desatino Menina das amoreiras Deixar ela para amar Todas são namoreiras É Lisboa a namorar Ai Lisboa quem pudesse Ser a broa da fragata Que derruba quando anoita-se O seu vestido de prata Não afagar com dedos brancos Como beijos na maré A tua boca de morangos Vinde de luta-se de récord Da kommt die meid naar mij toe Zij stond net al zo te wenken Eens ze komt om na te denken Of ik die passie nu wel aan kan Haar kus is niet hetzelfde Als gewone zoenen Zulke vrouw zie je zelden De moed zag mij al naar mijn schoenen Hé Lisboa wil je haar zeggen Dat ik voel maar niet kan praten Waarom ik zonder uit te leggen De kroeg zo vluchtig en verlaten Als ze vraagt waarom ik weg moest Voor ons schuldig moet ik maar weer En als ze voor mijn dames aan doet Vindt ze me nog wel een keer Hei Lisboa wil je haar zeggen Dat ik voel maar niet kan praten Waarom ik zonder uit te leggen De kroeg zo vluchtig en verlaten Als ze vluchtig en verlaten Voor ons rainds en mijn manier Dat ik voel me door de vandus Vinde de lukkara iskeren 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 Quando virás sei que eu te mando vir Ando quebrando todos os segredos Na oragem que a poesia deixa nua Virás deitar-te um pouco nos meus dedos Com o sol, com a terra, com a rua Com o sol, com a lua E porque a minha boca te sorria Tentando abrir uma invisível grava Quando virás sem medo e sem mentira Dar ao meu corpo a sua liberdade Dar ao meu corpo a sua liberdade Com o sol, com a terra, com a terra O trovador dos sonhos acordou Pegou uma guitarra e quis cantar Fechou os olhos tristes e voou Num sonho de papel e de luar Na voz tinha uma raiva matura Olhar o mar imenso e a fantasia Em cada lucidez uma loucura E em cada verso triste uma alegria O trovador das sonhos do presente do passado Cantam os versos da verdade Que descobrem cada fada Tem no colo uma guitarra E no peito um coração Que se agarra e se desgarra Ao sabor desta canção Sentado no degrau desta cidade Com todas as tristezas no olhar O trovador rimava uma saudade Com versos de papel e de luar E enquanto a sua voz era esperança O seu olhar arraiava a luz do dia Como se fosse a voz De uma criança que ao cantar Enferta uma alegria O trovador da saudade O trovador da saudade O presente do passado Cantam os versos da verdade Que descobrem cada fada Tem no colo uma guitarra E no peito um coração Que se agarra e se desgarra Ao sabor desta canção O trovador da saudade Do presente do presente do passado Cantam os versos da verdade Que descobrem cada fada Tem no colo uma guitarra E no peito um coração Que se agarra e se desgarra Ao sabor desta canção A portão de estar A luz da canção Do presente do passado O usa da canção Cadê pincel Theory Do presente do passado Do presente do passado ErENDO Ast siitä Infund Quis soltar A mágoa ansiedade Dos dias da verdade Tão diferentes do passado E agora que soltei o meu grito Não menos triste me sinto Que o cantar não leva a dor Pois o meu canto não muda destino De viver em desatino Eu a vida e este amor Quis viver um amor quase mortal Que não me levasse a mal Ter tamanho o coração Fui amada na ilusão De quem não era Talvez porque tanto dera Sem saber que era igual E o meu pecado é ainda acreditar Ser possível querer amar Dando ouvidos à razão Se o amor é louco Como dizem por aí Eu que a mim sempre mentir Vou escutar meu coração E o meu pecado é ainda acreditar Ser possível querer amar Dando ouvidos à razão Se o amor é louco Como dizem por aí Eu que a mim sempre mentir Vou escutar meu coração Trago uma rosa vermelha Aberta dentro do peito Já não sei se é comigo Se é contigo que eu me deito A minha rosa vermelha Mais parece uma ruma Pois quando aberta de noite Dança beija de manhã Trago uma rosa vermelha Na minha boca encarnada Quem me dera Será a malha Na tua boca fechada Trago uma rosa vermelha Não preciso de mais nada Pus uma rosa vermelha Na fogueira do teu rosto Mereço ser condenada Por crime de fogo posto A minha rosa vermelha A minha rosa vermelha Que é a minha condenação Condenada a vida inteira A fogueira da paixão Trago uma rosa vermelha Atrevida e perfumada É uma rosa vermelha É uma rosa vermelha Minha rosa encarnada Trago uma rosa vermelha Não preciso de mais nada Trago uma rosa vermelha Não preciso de mais nada Abra a janela Abra a janela e deixá-lo entrar Anda com a gente para a rua cantar Que agora a festa vai ser tua E até o sol acordar O povo canta na rua Abra a janela e deixá-lo entrar Anda com a gente para a rua cantar Que agora a festa vai ser tua E até o sol acordar O povo canta na rua Traz o teu par e vem dançar a noite inteira Saltar a fogueira e comer sardinha assada E não te rales a pá Deixa a tristeza para lá Põe um sorriso e vem com a rapaziada Vamos comprar um manjerico e um balão Vamos para a marcha cantar e foliar Pois então, tomar de assalto a cidade Encher as ruas Quem não gostar que não venha E não faz falta, pois não Quem esteja alegre há de vir para o pé da malta Abra a janela e deixá-lo entrar Anda com a gente para a rua cantar Que agora a festa vai ser tua E até o sol acordar O povo canta na rua Abra a janela e deixá-lo entrar Anda com a gente para a rua cantar E agora a festa vai ser tua E até o sol acordar O povo canta na rua Se houver senhores que tenham dores de cotovar E lhes irritar o pelo de ouvir a malta cantar Não te arrelias, ó Zé Que o mal deles, pois é Canta mais alto só para os incomodar Que eles não gostam de ver a nossa alegria Querem o povo tristonho Sem fantasia, bisonho Mas queiram eles ou não Estamos na rua Em agasada, ó Zé A marcha passa, pois é Canta mais alto só para lhes fazer pirraça Abra a janela e deixá-lo entrar Anda com a gente para a rua cantar Que agora a festa vai ser tua E até o sol acordar O povo canta na rua Abra a janela e deixá-lo entrar Anda com a gente para a rua cantar Que agora a festa vai ser tua E até o sol acordar O povo canta na rua O povo canta na rua Que agora a festa vai ser tua E até o sol acordar O povo canta na rua